Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o irmão, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, quais são os carros que você vai ganhar mais grana com eles duplicado, tá bom pessoal? É uma grande dúvida, eu vejo que tem gente aí, muita galera aí, muita... A nova geração chegando aí, jogadores de GTA V Online E eles ficam perdidão aí, perguntando qual carro duplicar Que eles duplicam o carro, um exemplo, o Zentorno e não dá pra vender Enfim, né? Então eu vou explicar aqui no passo a passo Tem os maiores valores de cópias, né? Pra vender Então, somente esses que eu vou mostrar aqui no vídeo, tá bom? Vai dar pra você duplicar e vender a cópia Eu vou explicar porque que os outros não dá pra vender, tá bom galera? E acaba não dando... Não é uma boa vantagem você duplicar pra vender, tá bom? Então pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando aí Como você tunar os carros, tá bom? A galera me pediu bastante como você tunar os carros Pra você poder ter eles como base pra poder duplicar Tá certo? Então aqui no vídeo eu vou usar a Arena War Você precisa ter os mecânicos, tá bom? Da Arena War, tá? Pra poder tunar os carros De uma melhor forma possível Tá bom? Então vamos lá no passo a passo Primeira coisa galera Que eu vou explicar pra vocês Vamos lá Eu vou explicar os carros Super Quando a gente fala carro super São esses carros da Legendária aqui Tá bom galera? Todos esses veículos aqui Todos eles Você consegue duplicar Em qualquer tipo de glitch Quando a gente grava A gente que tem canal, né? Quando a gente grava Quando eu gravo aqui pra vocês Um glitch de duplicar Pra vocês ganharem grana Não é só o carro que eu mostro no vídeo É qualquer outro veículo Inclusive todos esses aqui da Legendária Só que tem um porém Esses veículos É... Eles não tem como você vender Eles até teria Se você fazer uma melhoria neles Mas aí eles vão ficar com um valorzinho Bem pequeno Não é a mesma coisa Que nem Se a gente vai aqui e compra um O Progen Até esse carro de Formula 1 aqui 3 milhões e meio É porque você pagou 3 milhões e meio nele Que você vai conseguir vender a cópia Não dá pra vender Você só consegue vender a cópia A cópia só tem valor Quando você tuna o carro Tá bom? Então os carros que tem as maiores tunagens São os carros da Arena War Tá bom? Então vamos dar um exemplo aqui Se você tem o X80 Ou qualquer outro aqui Desses aqui O Teracte O Emeros Qualquer um desses aqui Ou qualquer um Se você quer duplicar eles Beleza Você pode duplicar Mas quando você duplicar um carro da Legendária Ou até um carro lá da San Andreas Você não vai ficar com o carro Você não vai vender o carro duplicado Você vai ter que vender o original E ficar com a cópia Porque a cópia não tem valor pra venda Tá certo? Então se você quer duplicar um carro super Você pode duplicar Tranquilo Olha mano Eu tenho um monte de carro super aqui Então eu vou duplicar tudo E vou vender os originais E vou ficar com a cópia Beleza Vai ganhar grana do mesmo jeito Só que não tem como ficar vendendo a cópia Tá bom? Então ponto final Nesses tipos de carro aqui Da Legendária E da San Andreas Tá bom? Esses aqui também Qualquer um desses aqui também Se você for duplicar Você não vai conseguir vender a cópia Somente se ela for tunada Se você tunar o carro Mas o valor vai ser pequeno Não compensa Então resumindo Não compensa duplicar esse tipo de carro A não ser que Você venda o original E fique com a cópia Ok? Ponto Galera É... Quando você... Vamos dar um... Agora vamos falar aqui do Frozen Money Quando você faz o glitch do Frozen Money Um exemplo E você compra o Deluxo Você consegue vender Porque você não tá duplicando Você tá comprando o carro direto na loja Quando você compra o carro direto na loja Você consegue vender ele Porque é um carro que você comprou Você gastou Tá bom? Então só pra vocês Porque às vezes a pessoa fala assim Irmão, não tem como duplicar o... O Deluxo Tem como duplicar o Deluxo Mas é a mesma coisa do carro super Você vende o original E fica com a cópia A cópia não dá pra... Não dá pra vender Né? A cópia do Deluxo Somente se você tunar ele Mas valeu o que? 250 mil não compensa Tá bom? Outra coisa Né? E assim qualquer outro veículo aqui É... MK2 Enfim Tá? Então galera A parada é o seguinte Os melhores carros pra você duplicar São os da Arena War E o da Ben Tá bom? Então vamos fazer o seguinte Arena War Você vem aqui no site E aí vamos comprar os três melhores carros aqui Tá bom? Pra vender Que é o Easy Tá bom? Então vamos comprar ele aqui Vou colocar na minha oficina Vou fazer a tonagem com vocês Tá bom? E... Aqui o... A Slavan Tá? Vou comprar e vou colocar Na oficina E... O Empaller Empaller, né? O Empaller aqui Ok? Vou comprar e vou colocar Aqui na minha Arena Tá bom? Agora vamos pro site Da Bene Tá? O site da Bene Galera Quando a Arena War Não existia Quando não chegou A atualização da Arena War Todo mundo sabe Os guilheteiros da antiga Tá ligado O nosso ouro Era o Elige Retro Personalizado Que vende aqui nesse site Da Bene Tá bom? Que é Este veículo aqui Ele era o nosso ouro Tá bom? Então vamos supor aí Então se eu não tiver grana Eu consigo duplicar o Elige E ganhar dinheiro com isso? Sim Não só o Elige Não só o Elige Qualquer veículo da Bene Você consegue vender Tranquilo Qualquer um Porque eles tem melhoria Quando o carro tem melhoria E você consegue tunar ele Tunar Então o carro Ele só é Conseguido ter um valor Pra você vender Quando o carro tem bastante melhoria Que você tuna 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 E aí você vende ele Ele vai ter um valor Por causa da melhoria Não por causa do valor do veículo Tá bom? Funciona assim Né? Os carros duplicados Ok? Então galera Qualquer veículo desse da Bene Tem um valor aqui Tá bom? É Ô família É Moto Moto também dá Pra você Vender A A cópia Tá bom galera? E fica É vender as cópias Tá bom? Motos aqui da Legendary Também Tá? Então Ô família A parada é o seguinte Quando tiver algum glitch De duplicar Que seja Com moto Você consegue vender Tá bom? Só que Eu vou comprar aqui Né? Vou pular pra uma outra Outra moto ali também Que ela Ela dá grana também Tá? Então Eu vou comprar Um melhor carro Pra duplicar aqui Da Legendary Mano Qual que é? É o LG Retro Personalizado É esse daqui Tá bom? Então eu vou comprar ele também Tá? E vou colocar aqui na minha Arena Tá bom? War Beleza? Moto A melhor moto Pra duplicar Família Seria A moto O Easy Vamos tunar Vamos tunar ele aqui Tá bom? Critério Pra que você tune Tá bom? Um carro Com o máximo De melhorias Que tiver Você precisa ter o level Pelo menos No mínimo De 120 Pra você ter Ali as opções Tá bom? Então primeira coisa Vai fazer a melhoria Da arena de guerra Tá? Você precisa ter o mecânico Aqui Dentro da sua arena Pra você conseguir Fazer Eu sempre gosto De fazer o Easy Futuraço Tá bom? É a melhoria Futuraço Ok? Então vamos fazer A melhoria aqui Show Já vamos começar Freio Tudo você vai colocar Do mais caro Essa aqui A última opção É o mais caro Nem toda A última opção É a mais cara Turbo Aqui galera Tá bloqueado Ali no No cadeadinho Mas você consegue Ver o valor ali Tá bom? Aqui Tá? Vou subir minha câmera Aqui pra vocês Pra mim não ter que Aqui Ó Ó Ó Ó Ó o valor aqui Deixa eu subir mais Aqui ó Aqui o valor Aqui ó Tá vendo? Aqui é o valor De 100 mil Aqui 230 mil Aqui de 400 mil E aqui de 520 mil Ok? Tá vendo aqui ó Bem aqui ó Ok? Então Você vê o valor Quando tá com o cadeadinho Por aqui Tá bom? Então vamos colocar Esse aqui Que é o maior valor Então aqui você vai fazer Essa melhoria Quadrilha Uma vez só E vai usar esse carro Como base Pra sempre Tá? Então vamos colocar aqui O que for mais caro A gente vai colocar Tá bom? No easy Beleza? Aqui ó Tá? Vai gastar grana Tá bom? Vai gastar grana Mas é Muito investimento Assim é muito top Você Vai ganhar muita grana Com isso Beleza? É... Aqui ó 34 mil Aí um de cada vez Tá bom quadrilha? Vai indo Motor Põe o mais caro Escapamento E ó Esse aqui é o mais caro Para lama Mais caro Tá? Presta atenção Quadrilha Que nem sempre O último É o mais caro Ok? Capô Tá bom? Ó O mais caro aqui É o último mesmo Buzina Tá? A buzina no loop É a mais cara Não é a última Tá vendo? É a antepenúltima É 85 mil Essa é a mais cara Beleza? Não se confundam aí Luzes Farol O último é a mais cara De 80 mil Olha lá 50 Tal, tal, tal 80 mil É o mais caro Tá bom? Kit Vamos pôr o último Mais caro Cor A última A mais cara Tá bom? O que tem mais aqui? Estampa É... A última aqui ó Mais cara Ok Então quando você Tuna o carro Né? Com Tudo do mais caro Ele vai ficar com maior valor Tá bom galera? Pra vocês poderem É... Duplicar Tá bom? Pra vocês poderem vender E duplicar Duplicar e vender ele Vai ficar com a grana muito boa Em cor Você pode pôr Né? A Ouro puro Ok? Ouro puro Tá bom? É a cor Mais cara Tá certo? Por secundária Metais Já tá ouro puro Tudo belezinha Tá tudo belezinha Tem cor de detalhe aqui Mas... Dá pra pôr também Põe a última Tá certo? Teto Vamos vir aqui ó 18 mil Saia 15 mil A última Spoiler 15 mil O último Suspensão O último Mais cara Transmissão Tá bom? Aqui de 47 mil Turbo Vamos pôr Saia vertical Vamos ver aqui O último ó 420 mil Tá bom? Rodas Rodas Vamos lá nas rodas Galera A roda mais cara É a Big Dog Tá bom? É a Big Dog Da... Personalizadas Da Benny Originais da Benny Não tem uma tão cara Como aqui As personalizadas Das Benny A Big Dog Ok? É... Coro de roda Você pode pôr Verde Lima Tá bom? Pneu Você consegue Colocar esse aqui ó Branco retrô Tá? Fumaça Põe Melhoria do pneu né? Fumaça Tem fumaça Põe a última Tá? Janela Coloca a última também Arma Armas de barra Vamos pôr Essa última aqui ó Que é a mais cara também É... Armas principal Vamos pôr A torreta de plasma Tá bom? A mina Tá? Presta atenção agora Tá no valor do cadeado Ó Tá fechado né? Olha Não tem Como você vê ali pelo Pelo cadeadinho Mas dá pra ver pelo nome Onde eu mostrei ali Tá bom? Então a pen Essa daqui É a mais cara É 300 mil Tá? Coloca em ela Arma secundária Vamos pôr aqui Né? O morteiro Aí perde a placa aqui Tá bom galera? Mas fica mais caro Ok? Vamos voltar E aqui no caso Acabou Tá bom? Vamos ver o valor Que ele tem pra vender 2 milhões E... 109 mil Não, perdão 2 milhões E 10 mil 920 dólares Ok? 2 milhões 10 mil 920 dólares Então pessoal Aqui Eu fiz a melhoria Então assim Vai valer esses 2 milhões Irmão? Não Ele acaba não valendo Esses 2 milhões Tá bom? Mas É o seguinte Ele vai descer um pouquinho Vai ficar 1 milhão 900 1 milhão 800 e pouco Tá bom galera? Então aqui eu já tenho Meu carro base Agora eu vou tornar os outros No mesmo esquema Tá bom? E vou mostrar no final Qual o valor Qual o quanto ficou O valor de cada Beleza galera? Então eu vou tornar A Slamvan Vou tornar o Impaler Vou tornar a Motinha Lá também E o L de Retro Tá bom? Então vamos lá Galera ó A Slamvan Tava Né? Eu consegui fazer uma tonagem nela Ficou valendo 1 milhão 817 Ok? Vamos pro próximo carro aí Pessoal Olha só O Impaler Aqui eu fiz toda a tonagem Também nele E olha só 1 milhão 800 Tá bom? E 32 mil Tá bom? 1 milhão 832 mil Ele ficou até mais caro Que a própria Slamvan Beleza? O Impaler aí Pela matemática aí Tá compensando mais Do que fazer a duplicação Usando a Slamvan Beleza? Vamos pro próximo veículo Ok Tem que despejar Ok Olha aí quadrilha A moto A gargoyle Da arena Né? Essa moto é da arena Ficou valendo 1 milhão 526 mil dólares Ok? Vamos pro próximo veículo aí Olha aí família O LG Retro Personalizado Que é aquele carro da BN Que eu mostrei Que é o RH8 Né? Vocês viram aí Eu consegui deixar 935 mil Eu só não deixei Mais caro Porque tem uma Pintura lá Que tem que fazer Um Corrida Rally Tem umas paradas Que tem que fazer Corrida Rally E eu não liberei E aí ficaria mais caro Conseguir já uma vez Deixar o LG Retro Valendo 1 milhão Certinho Tá bom galera? Tem umas paradas Que tá bloqueada Pra mim Devido a eu não ter É... Conseguido Fazer né? É... As corridas Eu não... Não faço corridas Tá bom? Difícil fazer Aí tem que liberar Fazendo as corridas Rally Então galera Tá aí Né? As bases De carros Bom pra você Duplicar Os... Os... Cinco melhores Veículos aí Tá bom? Então vamos... Vamos... Dar uma retificada aqui A Gargoyle Da Arena Veículo da Arena Moto O Easy É da Arena A Slamvan É da Arena Tá bom? O Impaler É da Arena E o LG Retro É lá do site Da Bene Beleza galera? Então Você que já tem as mães Manda pro seu Amigo aí Fala pra ele Olha o vídeo Do irmão aí Aprenda Qual é os carros Que duplica E os que não duplica E como Tunar eles Beleza? Espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto